Beleza, adversário encontrado, partida decisiva, episódio 16 de MyClan Vamos lá então, se não ganhava essa partida, perdeu, acabou o campeonato já Temos que ganhar duas partidas seguidas O time do cara tem o Walcott, acho que é empréstimo esse Walcott Não tem entrosamento, ele está no dia de hoje aqui que eu estou jogando Ele está disponível para empréstimo Vamos lá, tem que começar a ganhar essa partida Se não ganhamos essa partida, acabou o campeonato Bom, vamos lá então, estádio do Escorpião Jogo decisivo nessa porra Jogo decisivo nessa porra Tudo errado agora, já acabou, 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 acabou Estou muito estressado ainda, acabei de jogar aquelas duas últimas partidas que vocês assistiram Episódio 14 Episódio 15 E estamos aqui no 16 Feliz Natal, obrigado, você também Já estamos no dia 29, o cara mandou um Feliz Natal É, mas equivale a intenção, né Vamos lá então Travando tudo Ah, você fica travando assim, vai Rolou Vamos lá, vamos tentar vencer com a calma, tranquilidade É calma, tranquilidade, alegria, satisfação E vamos buscar essas duas vitórias agora nos dois últimos jogos Para conseguir o apoio do título e o pacotinho Para melhorar o nosso time Ah, não era para ele Passar a bola Vamos embora, a Niema tomou Não sei se passei lixo, a Niema Vamos lá O Suárez O Suárez Não é o Suárez É outro Suárez Tutu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Porra, do nada o cara chega, velho Porra Todo mundo está sempre assim, velho Filha da puta Toda hora, mano Caralho, eu estou atacando Eu estou tocando a bola Do nada o cara chega, velho Toda partida é assim Falei que ia jogar com calma Mas eu estou estressado, velho Quase se foder, velho Não cry for me, argentino! Só acho que o cara deu um passo ridículo. Embalotei ele. Olha o Alcate. Chegou lá frente. Ah, desce, ele ocionou o Varane, tá ligado? Eu falei tudo errado ainda. Cruzou! É o gol do cara! Filha da puta! Ah, não tem como. Minha performance tá tosca no pé do incrível. Tô parecendo um ameba jogando, parece que eu nunca joguei essa bosta, tá ligado? Parece que eu nunca joguei esse jogo aqui, filha da puta. Bruna, moções em pé clássico aqui. Procura lá. Pra vocês assistirem. Pés 2012. Moções em pé. Aquele lá que era o... O clássico. Que eu ficava interessado do mesmo jeito nessa pouca. Tô no chão de tequila da defesa hein? Tô no chão de tequila da defesa hein? Tem que capixar no passo. Eu tô jogando só o saco de pancada dessa porra velho Jogando só pra ver meu time tomando um monte de gols, os caras comemorando Fazer nada na partida Vamos lá Quase gol dos filha da puta Tô ficando até mais quieto nessa porra Pra não dar rage, aqueles rage absurdos Mano, vou calar esse velho, vou montar ele Fala abobrinha só velho Vamos fazer alguma coisa pelo amor de deus Vamos time, fazer alguma coisa que pareça Alguma coisinha, bem pouquinho só Só um gol, dois gols Que é o que precisamos O cara dá uns dedão pra frente e sai na frente do gol Ah mano, nunca funciona essas merdas comigo velho Agora a vontade de subir pra dois gols Ah, é hora de dar tchau já Achei que ia ser mais equilibrado agora Não tem um campeonato muito confiante que ia conseguir duas vitórias fácil Três derrotas A defesa não tá dando mole pra ele não É o custo que você paga de ser o melhor jogador da equipe Não faz nada também O Pandev não fez nada nesses três jogos Ninguém fez nada nesses três jogos, na verdade Quantos gols que eu fiz nesses três jogos? Dois E o outro foi três a zero, o outro foi o que? Não lembro qual que foi o de... Três a dois, hein? É, três a dois Mas se um time que tomar oito gols em três jogos Bem que o Brasil tomou onze, dez em dois, né? Mas enfim Tomar oito gols em três jogos é que tá alguma coisa muito errada Se o que fosse do cara ia sair na cara do gol O triângulo dele Os triângulos dos caras sempre saem na frente do gol dele Terminada a primeira etapa do jogo Vamos lá, o cara usou todo o pau do segundo tempo Já até esqueci, não sei nem que geou Já estamos em 2015, né? Opa, feliz 2015 Vamos lá então Segundo tempo Opa, aí ele fez um gol Deve ser um milagre de Jesus, né? Estamos em época natalina Opa, milagre de Jesus então Opa, aí ele fez um gol O cara não vai gol, nunca vai gol, né? Agora vai um gol de dedão, tá vendo? Foi o dedão na bola, ele Balançou o capim Ah, mano, por que que um cara procura uma partida pra largar o controle, velho? Pessoal, recomendo vocês Muito assim, tipo, quando vocês forem jogar online Tipo Tenha tempo pra isso, sabe? Não tem outras coisas pra se fazer, sabe? Eu vou perder gol ainda, certeza Agora sim É outro time no segundo tempo Pode ser outro Não perdi, tá? É desse tipo que a gente... Tipo de coisa que a gente... Filha da puta, não sabe nem falar, tá? Ignorante do caralho Fala direito, velho Você tá gravando vídeo Porra, rapaz Faz quatro anos que você faz essa merda Não sabe falar, não? É desse tipo de coisa que o time depende, tá? O cara largar o controle O time invocar o demônio Esse tipo de coisa Porque a habilidade normal do time nunca Vamos vencer uma partida assim Dois a dois do nada Vamos ver esse jogo Tentar o resultado positivo aí Vamos lá Pandeve De bom ganhar a marcação Tocando a frente no Zaz O Zaz O Zaz O Paiê Já acabou a jogada Acabou Aí o Richardson parecia um retardado de costas pro Alcott Hoje Alegria de pobre dura pouco Eita porra, filha da puta Eita porra Alegria de filha da puta também dura pouco Eu não sei se eu sou Pobre filha da puta E fudeu tudo pra mim Mas olha só que golaço Que o goleiro sai que nem um demente A bola passa entre minhas águas Sabe? Os marcadores parecem uns retardados Tudo errado Agora a tela começa a piscar Porque a placa de captura é uma bosta Faz sete anos que eu tenho essa porra Tudo errado Penalti! Vou errar Aê mano Vai acabar a bateria Tá ligado? Cadê o fio? Fio no cu Pegaram o fio aqui Alguém aqui de casa Roubou Fio no cu Olha lá O posto tá ali ó Aqui ó Você mira aqui E enche essa porra Gol deles Ogbia Foi, 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 foi deles Só preciso achar o cabo, tá ligado? Mano se acabar no meio do jogo eu vou ficar muito triste Porque tipo Eu não sei onde está o cabo Roubaram mesmo, tá ligado? Estão fazendo sacanagem comigo Eu acho que vou ter que pausar Vou apertar o pause aqui Tem dois minutos pra achar o cabo Dois minutos Vambora Quando é? E agora Depois do empate Três a três Se fosse pro cara era gol Beleza, tem um pause agora Cortou Vamo lá então Continuando aqui sem cabo mesmo Ainda tava falando mutado Vamo lá Sem cabo Vai acabar a bateria no meio do jogo E eu vou me fuder Porque alguém pegou o cabo, tá ligado? De sacanagem mesmo Foi de sacanagem, tá ligado? Filha da puta Quem pegar eu vou matar, velho Matar mesmo, tá ligado? Pode ver Tá ligado, tá ligado Não dá pena aí Aparecendo alguém Morte por um cabo Vixe, filho Eu mato mesmo Pô Tira Boa, vambora Claro que não acaba a bateria De controle Zaza Ele simplesmente deselecionou o Zaza E aí ele não fazia mais nada Ele perdeu a bola Nzorb Zaza Arrancou o batismo de negação Perdeu Aqui é um inútil do caralho Boniama Bora Boniama, Zaza Manda no Paie Paie Puxou Zaza Pandev Paie Perdeu Pandev, Zaza Filha da puta Que isso, mano O cara só desce a picar pra frente Não é perto de 2013 não, velho Você não tem o Vanermitt ali não E esse é gol O cara tá achando que é perto de 2013, mano É, não acha o cabo não, velho Caso venha essa partida aqui não vai ter a última partida porque não tem cabo Pô, parece que eu tô vendo um cabo ali, hein Quero que seja É É? Não Leva a puta lá Não tinha pra fazer o toque a bola A bola não podia passar e não passou Gostei, gostei dessa bola enviada pro bate Bora, Zaza Algo Ramirez Abriu tudo na direita Oitve de seis, tem que fazer um gol senão acabou Fazer um gol senão acabou Empate também não serve, tem que ser vitória Zaza Paie Zaza Serviu na frente o Pandev Invadiu o chuto pro gol Gol É É do Xamã Curve Foi do Pandev Brilhou, Pandev Brilhou, Pandev E balançou o capim Pandev Vamos lá, Enzoibia Paie Zaza Serviu o Paie 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 Aí eles ia querer demais Dois gols pro jogo é impossível Virou o jogo o time do Xamã Clube 4x3 Muito se deve também o cara ter largado o controle Mas foda-se Tem que depender desse tipo de coisa mesmo E acabou 4x3 pro time do Xamã Clube Vence o time do Flamengo aí E consegue a primeira vitória nesse campeonato Agora é só mais uma Só mais uma No 17º episódio da nossa série do MyClub Valeu, falou